Quais são os direitos de quem não tem carteira assinada? Bom, o principal direito é o de ter a carteira assinada. O contrato de trabalho, ele é um contrato realidade. Se você é um empregado, se você tem todas as características de empregado, ainda que você não seja registrado, na verdade você é um empregado. E quando você leva isso à justiça, isso vai ser reconhecido e você vai ter todos os direitos íncitos ao contrato de trabalho. Então, o principal deles é o de ser reconhecido como empregador, mesmo que você não tenha carteira assinada. E se você leva isso à justiça e você preenche os requisitos de ser um trabalhador, você vai ter esse seu contrato reconhecido, em decorrência de todos os outros. E a carteira que o governo está propondo agora, a carteira verde e amarela, como é que o senhor avalia? Nós não sabemos exatamente como vai ser essa carteira verde e amarela. Alguns dizem que vai ser válida até uma determinada idade, ou para o primeiro emprego, ou só para os ingressantes novos do contrato de trabalho, entendeu? Ela pode ser boa ou não, depende de algumas questões, como, por exemplo, se vai haver direito à negociação coletiva ou não, ou se vai ser exclusivamente individual, se ela vai representar uma exclusão ampla dos direitos trabalhistas ou não. Então, nesse momento, a gente não tem um posicionamento claro. Não dá para saber se isso vai gerar mais empregos, ou se vai excluir muita gente e incluir apenas um determinado segmento de trabalhadores? Ela poderia ser útil, por exemplo, para o primeiro emprego. Em situações na qual você tem um jovem ingressando no mercado de trabalho, ele vai ingressar, ele vai ter direitos menos estabelecidos, e à medida que ele vai envelhecendo e vai passando para outros empregos, ele vai ingressando mais formalmente nas relações na proteção trabalhista. Certo. Vamos à próxima pergunta, que é com quanto tempo de trabalho tem o direito ao seguro-desemprego? Essa é uma resposta longa, porque depende de quantas vezes você já pediu, solicitou o seguro-desemprego antes e em qual setor você trabalha. De maneira geral, se você está solicitando o seguro-desemprego pela primeira vez, você deve ter trabalhado pelo menos 12 meses, nos 18 meses anteriores à sua demissão. Isso para a primeira solicitação. Na segunda solicitação, você deve ter trabalhado pelo menos 9 meses, nos 12 meses anteriores à dispensa. Na terceira solicitação em diante, você deve ter trabalhado pelo menos 6 meses, nos 9 meses anteriores à solicitação. Agora, se você for rural, um trabalhador rural, aí a regra é um pouco diferente. Você deve ter trabalhado pelo menos 15 meses com carteira assinada, nos 2 anos anteriores, nos 24 meses anteriores à solicitação. Como é que o senhor avalia o seguro-desemprego, Eduardo? Ah, ele é um programa importantíssimo. Não existe nenhuma economia de determinado grau de complexidade ou de nível de renda que não tenha um seguro-desemprego. Entende? O seguro-desemprego brasileiro, até pelos padrões internacionais, ele é relativamente modesto, porque o custo de manutenção de um programa desse é muito elevado, mas que ele é um programa de grande importância social, isso não há dúvida. Agora, a gente ainda vê muitas fraudes aí no seguro-desemprego, né? De que forma que ele ainda pode melhorar? As mudanças que foram introduzidas, elas foram introduzidas justamente para reduzir a possibilidade de fraude. Entendeu? A melhor, em última análise, forma de combater as fraudes, seria uma mudança de cultura através da fiscalização permanente e da conscientização das pessoas de que o seguro-desemprego é um programa para determinados momentos, ele não é um sucedâneo de salário. Sim, e isso, o senhor mencionou que isso pode melhorar agora com essas mudanças, né? O que mudou que pode melhorar, minimizar esse tipo de fraude? Ele coloca algumas, essas exigências de prazo, elas são mais amplas, mais demandantes do que as que existiam anteriormente. Então, dificulta o que eles faziam anteriormente, você trabalhava um período, simulava a demissão, voltava simuladamente a trabalhar na mesma empresa, depois simulava a demissão de novo. Essas mudanças de prazo tornam isso mais difícil, mais difícil de inserir dentro da própria rotina do trabalhador e da empresa. Certo, vamos ver mais uma pergunta? O que é insalubridade? O trabalho insalubre, as condições insalubres de trabalho, são aquelas que são realizadas em condições que prejudicam, que são nocivas à saúde do trabalhador, ou mais precisamente, que podem ser nocivas cumulativamente à saúde do trabalhador. São condições como ruído, exposição a produtos químicos, exposição ao calor e ao frio intenso. São condições que, ao longo do tempo, elas tendem a provocar um dano à saúde, um dano que tende a ser cumulativo e que tende a se expressar em doenças do trabalho ou em lesões relacionadas ao trabalho. Agora, é uma questão que não é pacífica ainda, né? Muitos trabalhadores recorrem aí para ter direito ao ganho da insalubridade e não conseguem. As hipóteses de insalubridade, elas estão arroladas de forma bastante extensa nas normas regulamentadoras do trabalho que são emitidas pelo governo federal, pelo poder executivo. O que ocorre é que, muitas vezes, elas são difíceis de discernir na prática e exige a ação de um engenheiro de trabalho ou de um médico de trabalho que possa conferir que efetivamente existe. Ou, muitas vezes, ela é negada pelo empregador. E aí, nesse caso, também você exige uma apuração para verificar que existe a insalubridade. Tá ótimo. Quem tem direito a receber o PIS-PASEP? O abono do PIS-PASEP é um programa social, ele é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o mesmo financiador de seguro-desemprego. E quem tem direito a ele são os trabalhadores que, cumulativamente, estejam registrados no PIS-PASEP há cinco anos, pelo menos cinco anos, ou seja, que tenham tido a carteira assinada pela primeira vez há pelo menos cinco anos, recebam, na média, até dois salários mínimos no ano anterior ao pagamento dois salários mínimos mensais no ano anterior ao pagamento do abono e que tenham tido pelo menos 30 dias de carteira assinada nesse ano anterior. Agora, o governo parece que está querendo acabar com o PIS-PASEP, né? O que o senhor acha disso? Ele pretende restringir a concessão, baixar, para quem recebe até um salário mínimo. Eu acho que o impacto econômico vai ser menor, talvez, do que o esperado, porque, em termos gerais, comparativamente, poucas pessoas que recebem dois salários mínimos, existem poucas pessoas no grupo entre um e dois salários mínimos, mas existe muita gente que recebe até um salário mínimo, que recebe um salário mínimo. Então, o impacto financeiro vai ser menor, talvez, do que o esperado. O impacto social é difícil, assim, imaginar.